Música Meu Pai, eu quero começar essa mensagem dizendo que eu te amo muito. Tu és o meu herói. Admiro-te por todas as tuas qualidades, pelo caráter que tens. Pelo homem que o Senhor foi, é e sempre será. Me sinto orgulhoso de ser o teu filho. Me sinto feliz em ter o Pai que eu tenho. Um homem que tijolo por tijolo construiu o meu caráter, a minha honra. Se hoje sou alguém na vida, admirado por muitas pessoas, um exemplo, segundo alguns dizem, é porque o teu reflexo está em mim. Sou apenas o espelho do que o Senhor é, do que o Senhor faz, do que o Senhor pensa e executa em sua vida. Te agradeço, meu Pai, pelos ensinamentos, pelos exemplos, pelos conselhos, por tua força desprendida, quando em algumas situações de nossa vida, a gente achou que certas coisas não teriam mais jeito. O Senhor, meu Pai, é um exemplo de superação, é um exemplo de amigo. Enfim, é um exemplo a ser seguido, não só por nós, teus filhos, mas por todas as pessoas que te rodeiam no dia a dia. Meu Pai, quando chega essa época em que se comemora o seu dia, eu tento aqui encontrar palavras, palavras bonitas, que te descrevam, que falem o que realmente tu és. No entanto, eu não consigo, Pai. Pai, para mim, é uma palavra que simboliza rocha, perfeição, proteção, segurança. Oh, meu Pai, te desejo toda a felicidade do mundo, um jardim de flores a cobrir a tua vida. Tu mereces toda a felicidade deste mundo. Sou grato, Pai, outra vez te falo, por ser quem eu sou. Me sinto tão bem no meio da sociedade, porque sinto que foi moldado em mim uma educação, bons costumes, coisas que me trouxeram o senso da honestidade, da sinceridade e da verdade. Afora que, se sou um bom cristão, assim me considero, é porque também o Senhor me fez trilhar pelos caminhos de Deus. Tenho fé, tenho temor. Isso tudo é fruto de uma criação que eu tive. Meu Pai, ao lado de minha mãe, Tu me fizeste homem, Tu me fizeste alguém na vida. Se tenho sonhos, se batalho para realizar cada um deles, é porque também nessa parte, eu tenho um Pai sonhador. Até hoje, Tu és um homem sonhador, um homem que ama a vida e a vive com intensidade. Que alegria poder-te transmitir essa mensagem e dizer-te que te amo do mais profundo do meu coração. Se houvesse aqui na terra uma outra vida, não há, mas é só uma figuração, uma ilustração. e ali eu pudesse escolher um Pai, um novo Pai. Ah, Pai, com certeza, meu Pai não seria outro, seria Tu novamente. Porque, Pai, como o Senhor não há, Te devo a minha vida, Te devo muita coisa boa, Te devo essa felicidade que tenho. As bases nas quais fui construído, fui erguido como homem, são muito lindas. Fui construído com os tijolos do amor, sob o alicerce, como falei, de uma boa educação. Então, Pai, para encerrar essa mensagem, eu Te desejo tudo de bom, Te desejo saúde, Te desejo paz, o amor de Deus em Teu coração, como sempre esteve e com certeza estará. Oh, meu Pai, Tu és um um homem que eu admiro muito, nos momentos difíceis, nunca deixaste transparecer em Teu rosto, em Teu semblante, a tristeza que sentias as Tuas preocupações. Mostraste força, mostraste otimismo. Nunca, por uma palavra Tua, nossa família foi colocada em risco. O Senhor sempre procurou caminhos para resolver os problemas, para superar as dificuldades e conseguiste. É assim, Pai, que hoje também faço em minha casa, no seio de minha família. Tenho paz, tenho felicidade. Te devo tudo isso, mais uma vez te falo. Por isso, Te desejo hoje, não só um feliz dia dos pais, Te desejo felicidade para a vida toda. Te amo, Paisão. Tu és muito importante para mim. E a todos os pais que ouvirem essa mensagem, fica aqui o meu feliz dia dos pais. e Amém. 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 Amém.